Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Horta em Casa da Deise e o vídeo hoje será como eu faço para plantar beterrabas, galera! Acompanha aí que eu vou mostrar para vocês o passo a passo A princípio, galera, não tem muito segredo, você semeia as sementes da beterraba eu coloco sempre, às vezes, junto, daqui tem morango, tá vendo? Eu coloco junto, daí ela põe aqui um pouquinho maior essa aqui ela está com, se eu não me engano, duas semanas aí, o próximo passo quando ela estiver nesse tamanho aqui, galera, vocês fazem o transplante eu tenho ela diretamente na terra e tenho ela no vaso, tá? mas, ó, nesse tamanho aqui, uma média de 10 a 15 centímetros vocês fazem o transplante aqui eu tenho ela menorzinha, né? aí, em seguida, ela maiorzinha pergunta, Deise por que você planta em vaso e diretamente na terra? se você tem um espaço aí para plantar só na terra eu tenho dois motivos um, tem alguns legumes e vegetais no geral que eu acho que ele se desenvolve mais diretamente na terra como meus alfaces, ó, eu sempre planto nos canteiros diretamente na terra tá? aqui são os alfaces e aqui, ó e o pessoal pergunta também como eu faço adubação diretamente no canteiro, né? na terra eu uso apenas isso, gente que vocês estão vendo aqui, ó apenas resíduo de cozinha pó de café casca de verduras e legumes de fruta no geral aí, o que que eu faço? eu misturo nessa terra aqui vou até misturar um pouco para mostrar para vocês ó, galerinha já dei uma boa misturada aqui em todo o resíduo que tinha inclusive algumas minhocas surgiram, ó mas é exatamente isso que eu faço aí eu colocando esse resíduo eu deixo aqui numa média de 20 dias 20 dias para se decompor não totalmente, né? se decompor uma boa parte aí eu monto os canteiros e plano como está esse canteirinho aqui que está até no finalzinho, gente, ó mas é exatamente isso aqui que eu faço e se vocês repararem aqui, ó essa beterraba ela está mais sozinha porque tinha alface em volta e eu tirei né? e aqui tem uma outras mais mais juntas, ó e essa aqui, ó foi a que me surpreendeu bastante porque é uma uma adubação totalmente orgânica, né? que eu faço e olha só o tamanho dessa beterraba, galera vê se não é de impressionar né? e ela nesse tamanho aqui, gente ela tem, se eu não me engano 70 dias de 60 a 70 dias para colheita, tá? desde o semeio lá no início que eu mostrei para vocês a beterraba ela é rica em nutrientes e vitaminas essenciais para o desenvolvimento do nosso organismo então, potássio magnésio ferro vitaminas A 6 e C ácido fólico zinco carboidratos proteína e fibras solúveis tem tem alguns benefícios, galera que eu vou falar para vocês referente a beterraba a beterraba previne doenças cardíacas previne o câncer melhora a saúde da pele controla controla a glicose controla a pressão arterial protege o fígado e o mais lembrado também, gente que combate a anemia sem falar que ela estimula a perda de peso e fortalece os ossos é um conjunto, né? na verdade, não é só a beterraba as folhas você consegue utilizar essa parte aqui do tronco dela né? da fibra da própria beterraba então eu aconselho vocês a terem na casa de vocês porque é um alimento riquíssimo em nutrientes para a nossa saúde agora vamos parar um pouco de falar e vamos colher que é o que interessa a galera vamos lá vou colher ela aqui para vocês a maior ela sai até para fora caraca ó gente que linda galera olha só colocando ela aqui na minha mão galera olha só muito grande muito grande estou impressionada com o tamanho agora eu vou tirar uma outra aqui também gente ó aqui ó na verdade eu vou tirar todos porque eu vou adubar novamente esse canteiro e vou todo o resíduo orgânico da minha cozinha mas ó olha essa aqui gente olha isso quase não cabe na minha mão então vocês estão esperando o que? plantem beterraba aí na casa de vocês se vocês não tiveram espaço assim para fazer canteiro planta no vaso galera eu tenho algumas no vaso ali está desenvolvendo bem também dá super certo tá ok outro detalhe a rega dessas beterrabas todos os dias gente tá a não ser quando chove né lógico mas fora isso é todos os dias sol de no mínimo quatro horas por dia e adubação totalmente orgânica que vocês viram aí não tem segredo tá ok galera agora é só vocês plantarem planta que dá certo o vídeo de hoje foi esse se você gostou do vídeo deixa seu like comenta compartilha um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau